Item de número 3. São os processos 48.500.053.54.2017-92 e 48.500.00004.2018-11, que tratam do resultado da 4ª Revisão Tarifária Periódica da Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL Paulista, a vigorar a partir de 8 de abril de 2018, bem como da definição do DEC e FEC para o período de 2019 a 2023, consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública 3 de 2018. O relator diretor André Pecutone da Nóbrega, para o item, há um pedido de sustentação oral. O contrato de concessão número 1497, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CPFL Paulista, define a 4ª Revisão Tarifária Periódica da Concessionária, para 8 de março de 2018. Deve ser abril, né? 8 de abril de 2018. As mitologias aplicáveis às revisões tarifárias periódicas da Concessionária de Distribuição de Energia estão contidas nos módulos 2 e 7 do PRORET, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 23 de janeiro de 2018, a primeira reunião pública ordinária, a diretoria Danel decidiu instaurar a audiência pública 3 de 2018, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta da 4ª Revisão Tarifária da distribuidora. O período de contribuição se estendeu entre 24 de janeiro e 5 de março, com a sessão presencial que é realizada por mim conduzida na cidade de Campinas, que ocorreu em 28 de fevereiro de 2018. Em 29 de março de 2018, a SGT encaminhou a proposta consolidada da revisão tarifária, após avaliar as contribuições recebidas na audiência pública CPFL Paulista ao Conselho de Consumidores. Em 21 de março de 2018, a SGT se reuniu com representantes das concessionárias do Conselho de Consumidores para discutir, então, o encaminhamento final da revisão. A Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, a SRD, apresentou o cálculo de perdas técnicas regulatórias por meio da nota técnica 32, em 27 de março. A SFF, pelo memorando 136, de 22 de março, informou os valores da base de remuneração. E, por sua vez, a SRD, em 29 de março, pela nota técnica 37, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou proposta para fixar os limites dos indicadores de DEC e FEC dos conjuntos para o período de 19 a 23. A SGT, mediante a nota técnica 63, de 27 de março de 2018, submeteu à diretoria os resultados finais da revisão tarifária da CPFL, bem como informou que, após consultar o cadastro de inadimplência do setor elétrico administrado por essa agência, não identificaram inadimplência relativa às obrigações setoriais para o setor elétrico, conforme estabelecido na Resolução 538, de 2013, registrado em nome da CPFL, o que permite seguirmos com a análise do processo nesta reunião, é o relatório. O procurador já se manifestou. A sustentação oral. Ah, temos sustentação. A sustentação oral será feita pelo senhor André Luiz Gomes da Silva, que representa a CPFL Paulista, a quem convido para fazê-los da palavra. Bom, bom dia. Trazendo três itens aqui. Vou tentar ser rápido. Toda vez eu prometo isso, né? Já virou, já, piada. Vou tentar. Bom, o primeiro item é a perdas técnicas. Então, a SRD, no canto direito ali do slide, ela apresentou uma glosa no segmento A3, da CPFL Paulista, e está adotando só para esse segmento a perda técnica do terceiro ciclo de revisão tarifária. Então, ela entendeu que é prudente adotar um valor conservador, porque para esse segmento a perda técnica teve um aumento na visão da área significativo. Então, esse é o ponto principal que a gente vai contestar. O que diz o Prodiche no módulo 7? Caso inconsistências nas informações de perdas técnicas persistam, o percentual de perda técnica sobre a energia injetada a ser adotado para a distribuidora terá como referência o menor valor entre os percentuais já calculados pela NEL. Em nenhum momento o Prodiche estabelece que qualquer inconsistência você tem uma adoção de perdas técnicas de outros ciclos por segmento, por nível de tensão. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que no caso do A3, a gente está falando da metodologia de cálculo de perdas técnicas do sistema de alta tensão todo, que são perdas que são medidas. Então, a gente manda as medições para a NEL, ou seja, não estou falando de cálculo de fluxo de potência aqui, eu estou falando de dados e medidas. Então, quando a SRD detecta uma perda maior que o nível A3 em relação ao terceiro ciclo, e ela trava isso no percentual do terceiro ciclo, ela causa um desbalanceamento na perda do sistema de alta tensão. E aqui, no próximo slide, o sistema de alta tensão, a gente coloca as medições conforme o PRODIST estabelece. No caso, lá do A2, a gente tem a fronteira que é pelo procedimento de rede, e aqui embaixo o ponto de medição é conforme o PRODIST. Em tese, se o A3 está com algum problema detectado pela NEL, se a NEL está achando que ele está inconsistido por alguma razão, porque o que eu tenho ali são medições operacionais para segregar a perda técnica entre o A2 e A3, até porque são solicitadas pelos níveis. Se ela tiver alguma dúvida, o ponto é, a perda no sistema de alta tensão, que no gráfico está em verde ali, essa é medida totalmente, você tem a fronteira lá em cima, você tem a medição no PRODIST aqui. Então, não tem dúvida, essas medições são auditáveis. Então, assim, quando a SRD, e ali eu fiz a divisão, em azul é o A2, em vermelho é o A3. Então, quando a SRD glosa o A3, que é a terceira coluna, na verdade ela manteve o A2, glosou o A3. Aí a pergunta que resta é, onde que está o restante das perdas do sistema de alta tensão que são medidos? Então, assim, ok, pode até ter detectado na visão dela que tem alguma inconsistência, mas não faz sentido glosar o A3 só naquele pedaço ali, sendo que o sistema de alta tensão em verde, que eu tenho medidor lá no A2, lá na fronteira, e tem a medição aqui no PRODIST, eu faço por diferença, vai dar aquela perda em verde. Então, assim, a medição é para o sistema de alta tensão. O sistema de alta tensão, se a SRD manter a posição de glosar o A3 naquele montante, ela vai estar descontando uma perda que é medida, não é calculada, e inovando, colocando como trava a perda do segmento A3 no terceiro ciclo, que é uma inovação, porque não tem nenhuma previsão no PRODIST para isso. Então, quais são os cenários? Como eu disse, aquela medição operacional, que a SRD eventualmente está falando, poxa, o A3 aumentou muito, coisa, ela é uma medição operacional para eu segregar as perdas entre os dois níveis. Mas a perda total do sistema de alta tensão, ela não tem dúvida, ela sai por diferença da medição. Então, das duas, uma, ou você reconhece a perda no sistema de alta tensão da CPFL total, ou realoca essa perda do A3 para o A2. Não tem para onde ela correr, essa perda não tem para onde ela fugir. Ou você bem considera, você fala assim, não, vou considerar o sistema de alta tensão que está medido aqui. Ou, aquilo que você glosou no A3, você joga para o A2, porque não tem como, essa perda é medida. Ah, mas eu tenho alguma dúvida. Não, não tem como, é auditável, esses medidores são todos auditáveis, tem todas as classes e tudo mais. Então, assim, é um ponto que nos chama a atenção, essa glose, ainda mais fixando como terceiro ciclo, como referência para um segmento. Então, quais são as nossas considerações? Então, desconsiderou parte das perdas no sistema de alta tensão, esse que é o ponto. O sistema de alta tensão tem que olhar como um todo, e você consegue olhar pelas medições. Não tem prerrogativa para tratar percentual de perda referente a um determinado segmento, conforme a forma está sendo feita. Não tem prerrogativa, não tem no regulamento. E o pior de tudo, e por que a gente está trazendo esse assunto aqui? Que, por incrível que pareça, essa glosa no A3 está me dando impacto na perda global. Então, a CPFL, pela primeira vez, vai ter uma glosa na perda global. Então, é uma perda na casa de 8, 8,30, e ela vai ser glosada em 25 milhões por conta do não reconhecimento do A3. Então, assim, parece não fazer sentido nem intuitivamente que essa glosa persista. E outra, se persistir dúvida em relação a esse nível, então que se adote o que está no Prodiste, o menor valor já calculado pela agência, que é 6,0083 do primeiro ciclo, que é maior do que a perda que a gente está pedindo no quarto ciclo. Então, assim, parece que até o número que está sendo pedido é 5,95, 5,97. Ele próprio já é menor do que o ciclo anterior, já é a menor perda técnica de todos os ciclos. Então, não parece fazer sentido essa glosa no sistema de alta tensão. Então, a gente ressalta ali que o reconhecimento do total do A3 ainda é menor, a perda técnica total ainda é menor do que a do terceiro ciclo. Então, assim, até intuitivamente parece que realmente... A gente entende, mais uma vez, acho que o papel da SRD é esse, é avaliar os dados que são enviados. A gente entende que é uma análise que pode ser feita, mas a gente tem como mostrar que, pelas medições do total do sistema de alta tensão, não haveria necessidade de glosar o A3. Na pior das hipóteses, nossa solicitação, a gente até comentou isso com o doutor André em reunião, que se deixe o nosso percentual provisório, se analise até o próximo processo tarifário, para a gente não ter essa glosa de início, de partida, até que, eventualmente, se depure esse assunto, até porque parcela A não é parcela B, então não teria nenhum problema fazer isso também. Bom, então, com relação a perdas, realmente é um dos temas mais importantes aqui que eu estou trazendo e essa é a consideração. Bom, o segundo ponto já foi aplicado para as anteriores, eu vou colocar aqui porque é o ponto da aplicação da metodologia nova dos custos operacionais ou da antiga. O PRORET, ele coloca, o PRORET aprovado lá atrás, que será considerado na revisão tarifária o regulamento que estiver vigente no momento da abertura da audiência pública. A audiência pública da CPFL abriu 24 de janeiro, então, pelo PRORET, a gente tinha expectativa, dado que a audiência pública ainda estava correndo e não tinha nem data específica de quando ela fosse terminar e, corretamente, acho que foi colocado isso pela ANEL, porque, senão, você fica com revisões provisórias por conta de não discussão da audiência pública metodológica ou de atualização. Mas, enfim, então, esse ponto a gente tinha expectativa da aplicação da metodologia anterior, porque o PRORET deixa claro que é considerado o regulamento vigente no momento da abertura da audiência pública. E por que eu estou trazendo esse tema? Porque, algum tempo atrás, inclusive, esse mês passado, eu vim aqui falar da Santa Cruz, da questão do XQ e do ranking de continuidade. E foi dado o argumento contrário para mim. É assim, tirou da parcela B o XQ do ano passado da Santa Cruz, porque o dado melhor disponível não poderia ser utilizado porque o PRORET dizia uma coisa e teria uma evolução e uma lacuna. E aqui está escrito e, ah, não, mas vamos usar a outra que está disponível. Então, eu trouxe aqui até para a nossa reflexão e para o nosso aprendizado contínuo, os dois lados, das questões que a gente coloca nos regulamentos, que a gente fica meio... depende do momento. No XQ, a justificativa foi outra. E aqui, enfim. E, por último, também dentro dessa linha de que está escrito, o arredondamento da eficiência lá no cálculo da planilha Esparta da SGT. Todos os limites são com todas as casas decimais. Aí, o referencial de eficiência se utiliza, que está lá no lado direito, aquele número 79, que é o que está no PRORET, e não todas as casas decimais. Na verdade, 78, 68, 68, 85, 628 é 79. E, assim, se você está usando todas as casas decimais para os limites, não faz muito sentido você travar ali em 79 o referencial de eficiência. É uma planilha de utilização. Aliás, se a gente for ver tudo que é arredondado e aquela planilha, o tanto de casas decimais que tem no Esparta para todos os itens, para tudo você usa o que está dando o resultado ali do cálculo. Então, mais uma vez também, aí, nesse caso, a justificativa é pequena o PRORET, tal, 79. Então, é isso que eu trago aqui nesses dois últimos itens. Eu entendo aí até a justificativa, não discordo totalmente da justificativa regulatória que já foi utilizada, mas é uma coisa para a gente pensar e ver como que resolve para frente. Era isso. Bom, senhores diretores, vamos aqui à fundamentação. A revisão tarifária das distribuidoras compreende o cálculo do reposicionamento tarifário, o qual contempla os custos eficientes e os investimentos prudentes para a prestação do serviço de distribuição de energia elétrica do fator X e da nova estrutura tarifária. O reposicionamento tarifário calculado para a CPFL paulista é de 16,90%, é o efeito médio da alta e da baixa tensão. Então, a proposta é o efeito médio para o consumidor de 16,90%, sendo a alta tensão de 11,11% e a baixa tensão na magnitude de 20,17%. E o impacto a ser percebido pelos consumidores depende do subgrupo e da modalidade tarifária ao qual cada um pertence. A diferença entre os efeitos do grupo de alta tensão e de baixa tensão tem relação com os índices de custos que estão sofrendo alterações. E o principal efeito se deve à nova alocação de custos da parcela B entre os subgrupos tarifários em razão do recalco da estrutura tarifária. A nota técnica da estrutura tarifária analisa detalhadamente esse efeito. E o gráfico 1 apresenta os principais itens de custos que constituem o efeito médio. Eu vou passar logo para a tabela 2 exemplo do que fiz no relato anterior que fica melhor exemplificado. Então a parcela A contribui com 5,53% e a parcela B contribui com 3,14% o que totaliza o reajuste econômico de 8,67%. Então na parcela A nós temos contribuindo para esse índice principalmente a conta de desenvolvimento energético CDE uso. Ou seja, é o novo valor atribuído à cota de CDE. É o que mais capitaneia essa elevação no que diz respeito a encargos setoriais. Custo de transmissão o valor de 0,81% e o custo que a aquisição de energia contribui com 2,24%. Então totaliza-se na parcela A 5,23%. Na parcela B totaliza-se 3,14%. Então o que a gente já deprende é que o grande efeito aqui é proveniente de financeiros para ter um efeito médio significativo. A parcela B com 3,14% e na parcela B dos itens da parcela B aquele que traz maior contribuição é a remuneração com 2,19%. Então totaliza-se 8,67%. E agora vem a especificidade do caso. É o efeito dos componentes financeiros que estão sendo introduzidos de 4,01% e o efeito que estão sendo retirados de 4,22%. Então esse movimento de financeiros se iguala com o valor econômico em patamar de 8% também o que conduz a um efeito médio de 16,90% para os consumidores. Então vamos detalhar agora cada índice desse. Na parcela A chamamos a atenção primeiro em cargo setorial destaca-se especificamente o aumento da CDE ao uso decorrente da homologação das cotas da CDE para o ano 2018 conforme a resolução emagulatória de 2.358 que contribuiu com 2,13%. A transmissão que tem um resultado de 0,81%. Esse resultado decorre nos efeitos conjugados das novas receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão e da tarifa do uso do sistema de transmissão aprovados pelas resoluções de 2017 e de junho que contemplam já o efeito da portaria MMS 120 que ou seja são aqueles relativos ao uso do sistema e a indenização das transmissoras e também dos custos relativos ao uso de distribuição de outros distribuidores. Já o custo com a compra de energia tem um impacto de 2,24%. Contribuíram para esse resultado os aumentos em relação ao processo anterior do custo dos CCAR de energia nova e alternativa por quantidade de energia de cotas e da tarifa em dólar da usina de Taipu. Aqui eu passo direto para a tabela 3. Então a gente está migrando de um mix de energia da CPFL paulista de R$ 185,73 para um mix de energia de R$ 194,02 um aumento de 4,5%. Aqui nós temos o aumento de cotas a cota passou de R$ 63,84 para R$ 76,40 um aumento de 19,68%. O montante de energia nesse caso praticamente similar 5,578 megawatts hora de cota contra 5,622 que se faz agora teve um aumento na quantidade de megawatts hora de 0,79%. Portanto individualmente se a gente olhar só o percentual a cotas ele é o que mais capitaneia esse aumento tarifário vai para 19,68% percentual. temos a depois temos energia nova e alternativa do CCR por quantidade subindo 16% passa de R$ 174 para R$ 202 entretanto há uma diminuição significativa de montante reduz 32% em relação a quantidade de megawatts hora realizada no processo passado. E aqui tem a composição dos demais índices a gente chama a intenção para Itaipu que subiu 6,87% passa de R$ 195 para R$ 208 temos as usinas nucleares que passam de R$ 224 para R$ 240 um aumento de 7,40% eu acho que merece também destaque colocar o preço das usinas hidráulicas do norte as hidráulicas estruturantes que é o complexo Madeira e Belo Monte que a energia passa de R$ 121,36 para R$ 129,96 aumenta de 7% então essa composição toda faz o mix ficar 4,5% mais caro e aqui interessante ressaltar que em relação ao processo anterior está se contratando menos 3% de megawatts hora de energia ou seja no ano anterior nós contratamos 3% a mais de energia em relação ao que se contrata agora o que nos faz concluir que o mercado reduziu em 3% em megawatts hora sobre as perdas na distribuição já adianta que eu vou querer ouvir a área técnica sobre esse tema nós tivemos uma reunião técnica com a empresa e o representante da empresa colocou muito bem as suas ponderações no que diz respeito a perdas e eu não tive condições na relatoria de apesar de ter me dedicado a outros pontos da contribuição especificamente no que diz as perdas do A3 eu não tive como me dedicar com a área e a gente poderia explorar um pouquinho esse assunto então com relação às perdas as perdas técnicas foram calculadas levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária com pontos de injeção e consumo de energia elétrica e tipos de transformadores o valor de perdas técnicas de 5,6% em relação a energia injetada foi calculado nos termos do módulo 7 do procedimento de distribuição de energia elétrica do sistema interligado nacional o PRODIG aprovado pela resolução 771 de 2017 a abordagem adotada para definir as perdas não técnicas é então o confronto do desempenho das distribuidoras entre as áreas de concessão comparáveis e segue o regramento no caso da CPFL paulista propõe-se que seja adotado como ponto de partida a meta definida no ciclo anterior que corresponde ao percentual de 750 sobre o mercado de baixa tensão definido que quando ajustada para o mercado de baixa tensão faturado tem-se a meta fixa de perdas não técnicas de 5,58% sobre o mercado de baixa tensão faturado para aplicação nessa revisão até o reajuste 2022 e o que o representante da empresa coloca é que nós temos um prodigio que está válido o seu módulo 7 ele trata da questão da perda e que nós mudamos a metodologia no terceiro ciclo a gente fazia um estudo de medição e fluxo de potência para definir a perda nesse novo ciclo tarifário no quarto a gente considera a medição mas entretanto vamos aprofundar um pouquinho com a área que parece que houve um problema na medição do A3 da empresa e vamos ver o que foi feito só concluir na fase da sustentação e aqui eu acho que merece explorar essa questão no que diz respeito a parcela B que é onde de fato as regras atuam sobre a empresa distribuidora desde a terceira revisão tarifária identificamos o crescimento da parcela B na receita verificada da concessionária de 26,48% resultante do efeito médio dos reajustes tarifários que utilizam a variação do IGPM deduzido do fator X e do mercado distribuidor aí a metodologia de definição do custo operacional eficiente estabelece o método de comparação entre concessionárias para definir o nível desses custos que serão reconhecidos nas tarifas e a partir dessa análise é estabelecido intervalo de custo eficiente que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário no caso da CPFL a cobertura de custos operacionais presentes na tarifa é menor do que o intervalo definido pelo método de comparação entre as distribuidores como resultado é estabelecida a trajetória de aumento da parcela B ao longo do ciclo para que ao final deste os custos operacionais regulatórios alcancem o limite inferior do intervalo uma vez que a aplicação direta da metodologia resultou na trajetória de 2,70% ao ano não foi necessário ajustar a meta regulatória para que a trajetória não excedesse o limite de 5% quanto a comparação realizada com os custos reais da concessionária a aplicação da metodologia resultou na relação inferior a 120% e desse modo não foi necessário recalcular a meta de custos operacionais para compartilhar com o consumidor o valor excedente o resultado final da análise foi o custo operacional considerado na revisão equivalente ao atualmente existente na tarifa mas que contribui para o resultado final das tarifas em 0,22% pelo fato desse custo ainda ser ajustado pelos ganhos de potenciais de produtividade dos 12 meses posteriores à revisão cumpre observar que embora o parágrafo 52 do submódulo 2.2 do PRORET que trata de custos operacionais e receitas recuperáveis preveja que e aqui já fazendo análise daquela contribuição que foi apresentada na sustentação sobre que metodologia usar para o custo operacionais então a gente relembra que tem essa previsão que será considerado na revisão tarifária o regulamento vigente no momento de abertura da audiência pública que discutirá o processo mas eu lembro que esse colegiado na sétima reunião pública ordinária de 2018 que foi realizada em 13 de março que foi aquela reunião em que aprovamos a UOC e aprovamos também a metodologia de custo operacional então naquela oportunidade firmou-se o entendimento de que deveria ser aplicado o regulamento mais atual o qual observa os desempenhos recentes das distribuidoras então ou seja aquela aquela decisão do colegiado apesar de não ter pontualmente alterado o paráfra 52 do submódulo 2.2 do PRORETE houve uma decisão de diretoria que alterou alterou diferente do caso do XQ que foi citado aqui da CPFL Santa Cruz não tinha decisão de diretoria então foi aplicado o PRORETE então nesse caso houve uma decisão de diretoria então com efeito transcreve-se o seguinte trecho do voto proferido pelo relator da matéria na ocasião e aqui a gente traz alguns alguns parágrafos eu vou ler aqui o 33 que diz assim no entanto tais dispositivos estão incoerentes com o princípio da atualização metodológica expresso claramente no parágrafo 51 dos mesmos submodos assim prescritos os parâmetros associados ao cálculo de eficiência são atualizados objetivando refletir o desempenho mais recente da concessionária aí segue a motivação do relator depende-se que o objetivo do parágrafo 52 é de garantir a possibilidade de aplicação de parâmetros menos atuais em caso nos quais a revisão tarifária e o regulamento de revisão ocorrem simultaneamente e não houver tempo hábil para a conclusão da discussão do novo regulamento ou seja haveria sempre um parâmetro aplicável algo que traduz em instabilidade de regras o que é desejável não obstante no caso concreto o novo regulamento está aprovado e a interpretação literal desse dispositivo conduziria a aplicação de um regulamento antigo na revisão tarifária em detrimento de um mais atual vigente o que não merece o que não parece razoável então a questão foi enfrentada e teve uma decisão de colegiado para que se usasse a nova metodologia e não a antiga então entendemos que está sendo seguida a regra o regulador é bom ser vigilante a regras e aqui nós continuamos vigilantes seguindo as regras então assim acompanho o precedente e proponho que sejam aplicadas no caso as novas disposições da versão recente do submódulo 2.2 inclusive para as receitas recuperadas sobre o custo anual de ativos o custo anual de ativos é formado pela remuneração de capital e pela cota de reintegração regulatória quanto a remuneração de capital na CPFL houve variação de 42,32% em relação aos valores hoje existentes na tarifa o que representou impacto de 2,19% a situação adveio principalmente do aumento da base líquida e também contribuiu para essa variação o aumento ao work regulatório haja vista que para os efeitos de elaboração do cálculo iniciais e abertura da audiência pública foi utilizado o percentual de 7,5% mais recente o work foi fixado em 8,09% o work já era 8,09% vou avaliar essa explicação que está a princípio na audiência pública a gente abriu com 8,09% e diante da decisão manteve 8,09% então aqui a princípio fazer um ajuste o work não é justificativo é aumento de base mesmo e o gráfico 3 demonstra os efeitos que explicam a variação de 42,33% da remuneração de capital o aumento da base líquida responde por 27,17% já o aumento do work regulatório de remuneração das obrigações especiais de 15,15% isso está expresso de maneira gráfica para ser melhor compreendido mais didático diretor eu acho que essa está correta porque o 7,6% era o anterior ainda que esse 8,09% tinha vigido por 3 anos só então comparando está certo o ciclo aqui é de 4 anos verdade é de 4 anos então ele entrou um ano depois e agora está sendo feita a primeira então o parâmetro é 7,5% está certo no que se refere a cota de reintegração regulatória houve variação de 0,68% em relação aos valores hoje existentes na tarifa que impactou a revisão em 0,033% e a situação proveio do aumento da parcela B superior aos efeitos de aumento da base buta combinado com a redução da taxa de depreciação que passou de 3,76% para 3,72% em relação às anuidades registra uma variação de 59,91% que teve impacto em 0,68% na tarifa e esse resultado proveio da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo da anuidade e no que tange a receitas irrecuperáveis houve variação de 43,67% o que resulta em impacto na tarifa de 0,21% e esse resultado proveio principalmente da atualização da base de cálculo sobre a qual é apurada a cobertura das receitas irrecuperáveis sobre componentes financeiros nós temos a tabela 4 que apresenta que está sendo incluso na tarifa 4,01% e o componente financeiro com maior impacto o mais expressivo foi a CVA Energia de 15,35% já o efeito negativo mais expressivo com 6,21% está relacionado ao cálculo da CVA em cargos setoriais o que significa esse número é que no caso da energia a gente faz uma projeção ao se realizar do período de 12 meses eu vejo quanto eu passei na tarifa e quanto foi realmente gasto isso significa dizer que eu passei 15% a menos para custear a compra de energia no caso da CPFL então a empresa certamente teve que suportar o financeiro ao longo do ano tarifário e agora está sendo feito o ajuste aqui tem em termos de valores então o valor de 1,511 bilhões na CVA Energia no que diz respeito a CVA em cargos setoriais já é o contrário eu repassei um pouco a mais e agora eu estou retirando da tarifa aquele valor que foi repassado a mais que foi os 6,21 então expressando em números foi 602 milhões e aí se vai com alguns itens a mais outros a menos e se faz a compensação no fim do ano tarifário e o que importa é que no total foi repassado 4% a menor do que está sendo ajustado agora para a empresa então em relação ao impacto da CVA Energia os principais modalidades contratuais que influenciaram para esse resultado foram os custos repassados via método 3 tais quais risco hidrológico de contatos de cota por garantia física e efeito de taipu e o efeito de repasso risco hidrológico do ACR a distribuidora questionou a metodologia utilizada pela SGT para calcular os componentes financeiros decorrente de acordos bilaterais realização para redução dos CCAR nos termos da resolução 711 a SGT esclareceu que observar a inflexibilidade dos contratos não caracteriza novo entendimento ou tratamento excepcional mas seria imposição do próprio contrato firmado entre a CGB e a CPFL paulista no qual a inflexibilidade da usina é explicitamente remunerada pela receita fixa e não faz parte da receita variável assim a superintendência sustentou que o tratamento aplicado visaria apenas refletir as próprias regras contratuais e a do processo tarifário que observa a inflexibilidade das usinas assim entende-se que o procedimento aplicado pelo SGT foi aderente ao contrato e as normas tarifárias aplicadas sendo pois conhecido pelos agentes e praticado a vários tarifários razão pela qual deve ser acatado pela diretoria colegiada e a subvenção da CDE para desconto tarifários então aquela questão de suportar a política pública isso vai implicar num repasse mensal da CCE para a CPFL no valor de R$ 42.629.000 e sobre a definição do fator X nós temos a definição do PD e do componente T então o PD está sendo estabelecido em 0,96 o componente T em menos 1,24 e o componente Q que é fixado anualmente nos processos tarifários e nessa revisão tarifária o componente Q é denominado mecanismo incentivo à qualidade e no cálculo por meio da análise da variação dos indicadores técnicos e comerciais da concessionária entre 16 e 17 então resultou em 0,17% então é o estímulo regulatório desse modo o valor do fator X a ser considerado nos reajustes da CPFL será de 0,28 e aguardando a definição do componente Q em cada reajuste sobre a comparação entre o que foi apresentado na audiência pública e o que está sendo proposto agora o que foi apresentado na audiência pública era um um efeito médio de 15,15% e o que está sendo proposto agora de 16,90% no dia de hoje os três processos tarifários que analisamos nos três casos a gente teve um número na audiência pública menor mas não é comum isso acontece tanto para mais ou para menos isso depende da consistência das informações que se tem naquele momento então está tendo a diferença de 1,75% e vamos explicar porquê os itens mais representativos que levaram a alteração dos valores submetidos à audiência pública foram primeiros encargos setoriais que apresentaram uma variação de 0,34% em relação ao que foi apresentado na abertura da audiência pública devido especialmente ao ajuste no mercado e os componentes financeiros do processo atual com variação de 0,99% foi o mais significativo dos quais se destaca a consolidação de cálculo da CVA que na abertura da audiência pública ainda era provisório e carente de fiscalização e a participação de cada segmento no curso de composição da receita da distribuidora ela pode ser exemplificada no gráfico 5 chama atenção para o gráfico 5 que faz a conta com tributos então no caso da CPFL o custo de distribuição é de 16,5% o custo de energia de 32,8% o custo de transmissão de 7,7% encargos setoriais com 18% e tributos 24% se a gente somar encargo e tributo dá praticamente 43% na tarifa encargo e tributo e aqui a gente faz uma análise da evolução tarifária de 2008 a 2018 os últimos 11 anos e a gente observa que aqui no caso há uma similitude com os indicadores inflacionários então uma vez aprovado esse reajuste a tarifa vai para um residencial vai para R$ 474,63 mas eu lembro que em 2016 após o ajuste a tarifa era de R$ 447,19 depois houve uma redução para em 2017 que caiu para R$ 404 e agora o salto de R$ 404 para R$ 484 então chama atenção porque para se ter uma análise consistente é interessante a gente fazê-la em um período mais amplo de no mínimo os 10 anos para não ficar nos sobressaltos ponsoais de ano a ano quando se analisa individualmente 2017 e 2018 se tem um salto de R$ 404 para R$ 484 mas se a gente fizer uma análise mais abrangente mostra a evolução progressiva do custo de distribuir energia na área da CPFL paulista e aqui definição dos pontos tarifários de ponta e fora de ponta devido a vigência da tarifa branca se torna muito importante esse horário de ponta e fora de ponta até para o sinal tarifário ter efeito até porque a tarifa branca estabelece um valor no horário da ponta um valor tarifário no pré-ponta menor e um valor muito menor nas demais horas do dia e ela objetiva agregar valor ao sistema ou seja descongestionar o sistema se esses sinais tarifários tiverem ser dados mais dissociados da lógica física a tarifa branca não tem em qualquer sentido ou seja isso que não se almeja então no caso da CPFL nós temos aqui o grupo A e o grupo B e a estabelecimento de ponta e fora do ponta no horário de verão e fora do horário de verão então no grupo A tanto no grupo A como no grupo B fora do horário de verão a tarifa de ponta é das 18 às 20h59 e tanto no grupo A como no grupo B no horário de verão a tarifa a tarifa fora de ponta é de 19h às 21h59 no horário de verão 19h21h59 fora do horário de verão das 18h às 20h59 e sobre o DECFEC chama atenção para o gráfico 7 a gente identifica que no que diz respeito ao DEC duração de o número de horas ao longo do ano em que houve não está havendo suprimento a gente identifica que o valor regulatório está sendo atendido o apurado da empresa é sempre abaixo do valor regulatório o que podemos dizer que está sendo prestado um bom serviço na área da CPFL então nós terminamos o ano de 2018 com 7h42h de tolerância e a proposta de em 19h começar com 7h38h e finalizar 23h com 6h41h e o mesmo vale para o FEC o FEC o regulatório está em 6h56h foi apurado em 2017 5 interrupções e a proposta é começar 19h com 6 interrupções de 6h32h e finalizar 23h com 5h09h a gente faz uma análise sobre o DEC em relação às distribuidoras da região sudeste e o que está acontecendo com a CPFL a gente observa que até o valor proposto do regulatório que é uma análise em cima dos valores regulatórios no do apurado mostra que as metas da CPFL o limite da CPFL é um limite que está abaixo da média da região e o mesmo análise se faz para o FEC se chega à mesma conclusão o limite do FEC se comparado com as outras concessionárias ele é mais exigente mas mesmo assim houve transgressões em conjuntos é uma empresa que está na média apurando os valores abaixo do regulatório mas individualmente deve estar acontecendo uma ou outra transgressão e devido à regulação econômica que aplicamos isso sugere indenização ao consumidor então nos últimos cinco anos quatro anos 14, 15, 16 e 17 houve indenização de pouco mais de 48 milhões de reais para os consumidores da CPFL sendo o último ano 2017 14 milhões e 800 fundado nesse exame nas considerações efetuadas no processo 48500 0, 0 53, 54 2017 dígito 92 e 48500 00, 00, 04 2018 dígito 11 voto por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da CPFL paulista a vigorar a partir de 8 de abril de 2018 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 16,90 sendo 11,11 para os de alta tensão e 20,17 para os de baixa tensão fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia aplicáveis aos consumidores e aos usuários da CPFL paulista estabelecer o valor da receita das DITs aprovar a previsão de cargo serviço de sistema e de energia de reserva aprovar o valor mensal que é repassado da CCE a CPFL para fazer frente ao curso da política pública que é de 42,629 mil fixar o PD em 0,96 fixar o T em menos 1,24 ambos componentes do fator X fixar os indicadores de DECFEC para 19 a 23 e fixar o referencial regulatório de perda de 19 a 22 é o voto em discussão eu queria só fazer um comentário em relação à questão do item do submodo 2.2 do pro-red eu acho que valeria a pena na esteira desse voto da CPFL ser mencionado isso também no voto da Energiza Mato Grosso do Sul e eventualmente da Energiza Mato Grosso só para garantir a segurança regulatória da decisão então no caso da Energiza Mato Grosso do Sul que é de minha relatoria eu vou incluir aqueles mesmos parágrafos que estavam no voto da Enel dizendo qual que é a interpretação sobre a aplicação dele eu concordo acho que é importante para sustentar o que efetivamente foi a decisão mas é para ficar guardar a memória tem que ir buscar num processo de outro voto e aí a SGT se tiver alguma outra situação semelhante se já puder a minuta do material já descrever o porquê que está sendo aplicado nos termos do que foi debatido hoje mas aí se tiver que alterar o pro-red aí a audiência pública pode ficar evidentemente a incumbência a encomenda de fazer o encaminhamento do processo de alteração do pro-red mas enquanto isso não ocorre a gente já tomou essa decisão eu tenho um ponto a esse respeito Romil até vocês estão falando de alterar o pro-red por questão do custo operacional para refletir essas eu até estava com essa proposta aqui no voto até retirei porque isso só faz sentido para essas concessionárias são as únicas que fala que a regra vale para a abertura da audiência pública sim mas é aplicar a regra válida na abertura da audiência pública exato só que a regra válida agora é a nova metodologia é verdade mas em tese ele pode vir a acontecer de novo você tem razão agora vai ter um hiato aí porque a regra já estará valendo na abertura de todas as demais mas numa próxima edição de revisão isso pode voltar a acontecer portanto não tem pressa mas eu acho que é uma primeira oportunidade seria interessante cuja abertura já foi feita certo bem mas é uma eventual alteração do projeto não virá em tempo de contemplar essa portanto assim continua acho que válida a orientação de que essa disposição está afastada nos casos das audiências que já foram abertas enquanto não estava ainda valendo essa regra e numa próxima oportunidade alterar o PRORETE para retirar essa restrição para que numa próxima alteração lá se houver essa coincidência não incide na mesma questão né André você parece que queria solicitar para que a área falar sobre a questão das perdas lá né um falecimento adicional para o caso das perdas específica que teve uma discussão similar no processo da relatoria anterior mas esse caso para o consumidor A3 da CPFL é comparando com o caso da energia de Mato Grosso do Sul lá a gente estava falando do nível MT e B que aí a metodologia é fluxo de potência no caso da CPFL paulista é dado de medição que a perda da alta tensão segundo o módulo 7 do Prodiche é por medição já no cálculo anterior na terceira revisão da distribuidora a perda da alta tensão o módulo 7 vigente à época já previa que também seria por medição no caso da CPFL paulista e na época tinha também essa previsão de que ela tinha alguns problemas de medição então dois meses do ano ela fez fluxo de potência mas dez meses do ano lá na terceira revisão também foi por medição e aí o que a gente percebeu no cálculo nas informações que ela encaminhou para o cálculo para a quarta revisão tarifária é que a perda do A3 estava quase que triplicando e aí a gente comparando com outras distribuidoras viu que ela era duas vezes maior praticamente do que a segundo lugar em termos de perda do A3 também comparamos com distribuidoras que tinham extensão de rede equivalente ao da CPFL paulista e também não identificamos porque o nível de carregamento de outras distribuidoras é até maior do que o da CPFL paulista que tem uma extensão equivalente dessas distribuidoras e a perda dela era três vezes maior do que das outras distribuidoras a gente apontou isso aí na nossa nota para a audiência pública e esperava que a CPFL nos trouxesse mais elementos para nos dar conforto alguma coisa que a gente não tivesse conseguindo identificar e aí ela fez uma contribuição muito sucinta nesse ponto a gente não conseguiu conforto aí a gente deu mais uma oportunidade para ela contribuir por conta dessa diferença que estava dando significativa no cálculo de perdas ela trouxe novos elementos mas também não o suficiente e aquele ponto do módulo 7 ele dá a previsão de a gente considerar o menor valor de perda já definido na hora da definição da perda no momento que a gente está trabalhando mas ele não obriga e aí o resto da base da distribuidora estava bastante consistente a gente rodou fluxo a parte de média de baixa tensão estava tudo consistente e só nesse ponto que permaneceu a nossa incerteza sobre o número que a distribuidora estava encaminhando e aí a gente adotou um procedimento que a gente adota para inclusive para outras distribuidoras e já adotou que é quando a gente não tem a convicção e é um trecho só de todo o cálculo a gente mantém o valor do cálculo anterior que está previsto no módulo 7 do prodígio não é não conformidade do dado isso quando a base não está conforme aí a gente adota uma referência no menor valor nesse caso só o A3 que a gente teve que adotar um procedimento diferente mas também está compatível com o que ela já apresentou na época do menor valor no A3 não no cálculo inteiro o que se depende aqui do relato da SRD é que esse ponto ele não emergiu agora isso já foi identificado desde a audiência pública onde já foi pontuado houve discussão então digamos assim uma matéria que já foi por demais discutida ao longo do processo tarifário então é essa altura do campeonato que a gente pode sugerir que se a empresa ainda não se sinta confortável com o encaminhamento e que busque no recurso rever essa questão não eu só queria não sei se entendi corretamente o que foi objeto da sustentação oral é que esse procedimento de adotar o último referência o menor valor no caso concreto levaria a reconhecer um valor maior do que está sendo pedido pela empresa o menor valor histórico dela perda total perda técnica global é maior do que a gente está definindo agora e o que a gente está acontecendo é que a perda do A3 está puxando a perda total técnica dela para baixo e aí está fazendo a perda que a gente está propondo agora ser menor do que o mínimo histórico não sei se entendi corretamente pelo que eu entendi que o doutor André colocou na sustentação oral toda a metodologia que nós acabamos tendo que adotar leva ao reconhecimento de uma perda maior do que o que a própria empresa pleiteou está correta essa minha interpretação? não o nosso cálculo ele assim normalmente fica muito próximo do que a empresa pleiteia porque os nossos programas ela possui então ela já faz uma estimativa em cima do nosso programa mas a gente está definindo agora abaixo do que ela pleiteou o 5,97 que é o que ela pleiteou que nós estamos reconhecendo é menor do que menor do que ela bem aí eu acho que André concordo com você de que assim também a exemplo dos outros casos não dá que todo esse período no âmbito da audiência pública se não foi suficiente para trazer uma posição de conforto para mudar essa referência que nós utilizamos ela poderá eu acho que não é necessariamente não é bom até deixar o dado provisório eu acho que podemos deliberar na condição normal como sugere o relator e eventualmente se a empresa entender que tem elementos que possa trazer uma modificação disso apresenta o recurso e será analisado eu estou dizendo que houve uma sugestão de tornar o dado de considerar o dado provisório eu acho que não precisa eu acho assim nunca é confortável deixar o dado provisório e ainda mais diante do caso que estamos tratando porque se essa discussão surgisse agora mas não vem desde a audiência pública foi discutido na audiência pública então é já mais conceitual mesmo e eu acho que é esse encaminhamento a empresa ter a oportunidade de explorar melhor no recurso bem aqui um comentário de ordem geral que o relator também discorreu ao longo do voto mas assim a divergência em relação ao caso da CPFL em relação às outras duas energias a Mato Grosso e Mato Grosso Sul que nós deliberamos primeiro o conjunto dos itens da parcela A aqui é um pouco maior totaliza aproximadamente 5,5 pontos percentuais na medida em que tem aqui um impacto dos encargos setoriais importante 2,48 maior do que as demais pelas razões que já foram comentadas e também a questão do custo da energia que também aqui é um pouco maior impacto também já comentado pelo relator e a parcela B claro que é uma concessão um pouco mais madura portanto certamente exigiu menos investimento que as outras duas o impacto da parcela B é um pouco menor mas assim tirando os financeiros a somatória dos itens da parcela A e parcela B dá muito próximo do que foram as duas outras empresas em torno de 8 alguma coisa 9 por cento o que difere aqui é que tem o impacto dos financeiros aqui que é muito significativo o impacto do que está entrando financeiro do ano e o que está sendo retirado ano anterior que tem um efeito contrário no sentido de aumentar a tarifa dá algo em torno de 8,2 por cento então isso é muito significativo para compor os 16 ou seja metade do impacto que vai ser percebido em média pelo consumidor 16,9 é decorrente dos financeiros que já foi também explicado é uma o efeito de uma correção de uma previsão que foi feita no ano anterior que agora o CVA está capturando e a retirada do financeiro anterior que foi no sentido contrário de reduzir a tarifa então todo esse movimento conjugado leva a esse impacto mas também é relevante ter um olhar no valor que resulta em termos da tarifa desse processo naquelas duas que nós já deliberamos energias do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 568 a tarifa B1 residencial em torno de 568 reais por megawatt hora e 545 Mato Grosso do Sul e a CPFL apesar da recomposição tarifária ser um pouco maior vai a 484 então quer dizer é relevante analisar o IRT mas também é relevante analisar o nível da tarifa que decorre desse processo mas depois dessa sua análise quero só retornar a mais um ponto da sustentação aural que não exploramos até no intuito de aperfeiçoar nosso processo a questão que foi levantada a respeito do do número de casas depois da vírgula na questão dos intervalos de eficiência nas tabelas que usamos no processo queria ouvir a área técnica porque parece que a empresa de certa forma coloca olha tudo feito primeiro para que tem 8, 10 casas decimais isso aqui queria ouvir um pouquinho o que a área acha dessa argumentação que foi pré-colocada porque se foi isso mesmo talvez merecesse um ajuste para o futuro quem se candidata ia explicar se não ninguém candidata vamos sortear mas tem que ser o microfone o cláudio li porque esse dado é o dado que está no pro-ret é o dado que a SRM informou então qualquer alteração a gente pode discutir sobre isso mas no âmbito do com a SRM também se há essa conveniência de discutir isso mas eu acho que fica aqui foi boa trazer essa questão eu acho que no âmbito como o cláudio sugere com SRM SGT a gente poderia fazer uma análise que isso de fato vem impactando os processos até com o intuito de aprimorar a nossa análise nossos cálculos nossos números deixarem mais sólidos e consistentes então vamos fazer isso vamos cadastrar esse tema na nossa agenda e avançar com essas análises ok obrigado Cláudio então em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclam que a diretoria decidiu por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da CPFL paulista a vigorar a partir de 8 de abril de 2018 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 16,90% sendo de 11,11% para os consumidores conectados em alta tensão e de 20,17% para os conectados em baixa tensão fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e de energia aplicada aos consumidores e ao usuário da CPFL paulista estabelecer o valor da receita anual referente a instalação de transmissão classificada como DIT de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva aprovar o valor mensal de 42 milhões e 629 mil reais de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a CPFL paulista de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária fixar o componente PD do fator X em 0,96% e o componente T do fator X em menos 1,24% fixar os indicadores de continuidade DECFEC para o período de 2019 a 2023 ser observado pela concessionária e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes de 2019 a 2022 conforme tabela abaixo e mostra os limites próximo item de 2020 Obrigado.